Só um beijo vai calar Esse coração Que insiste em dizer não Que me faz amanhecer Sozinho Sem o teu carinho Amor Vem me buscar Só o tempo irá dizer Se é mesmo a razão Quem vai falar mais alto Ou será que eu vou te ter Mais cedo Você já sabe o meu segredo Pra sempre vou te amar Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Só o tempo irá dizer Se é mesmo a razão Quem vai falar mais alto Ou será que eu vou te ter Mais cedo Você já sabe o meu segredo Pra sempre vou te amar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah 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 Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Não tem como esse amor Não tem como esse amor Não tem como esse amor Mas seja como possible Obrigado.